Mais uma vez, estamos às portas de um ano novo. E sempre que chega essa época, as pessoas mudam, ficam mais agitadas, compram roupa nova, presentes, programam uma série de coisas e, principalmente, fazem um monte de promessas. No ano que vem, eu vou entrar para a academia, vou fazer mais exercícios. No ano que vem, eu vou emagrecer, vou fazer dieta. No ano que vem, eu vou estudar mais, fazer um curso. No ano que vem, eu vou começar a fazer terapia. Enfim, por que agimos assim? Por que temos esse comportamento sempre que um ano novo se aproxima? No vídeo de hoje, nós falaremos um pouco sobre isso. Olá, eu sou Wellington e trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e também com outras abordagens comportamentais. E talvez por estar sempre acostumado a analisar comportamentos, fiquei pensando, por que as pessoas se agitam tanto com a virada de um ano? O que haverá em janeiro do próximo ano que fará tanta diferença em nossa vida que não houve antes em dezembro? Basta pensar um pouco nos anos anteriores. O dia 1º de janeiro dos anos anteriores foram tão diferentes do dia 31 de dezembro? Nossas contas foram zeradas? Nossos problemas desapareceram da noite para o dia? Nossos medos e nossas questões emocionais foram resolvidas quando o ano novo chegou? Sabemos que não. A verdade é que as coisas não mudam de um dia para o outro. E se o ano começasse em setembro, 1º de janeiro seria um dia normal como qualquer outro dia. Mas toda agitação para a chegada de um novo ano tem uma explicação. Nós necessitamos de esperança. Ou seja, muitos de nós gostaríamos de zerar a vida e recomeçar com novas possibilidades. E a ideia de um ano novo permite isso. Faz muito bem para a nossa vida emocional pensar que um ciclo se encerra e outro se inicia. É motivador pensar que tudo poderá ser diferente. Sonhar que as coisas irão melhorar. E um ano novo traz consigo essa expectativa. Mas não será por um movimento do relógio que isso irá acontecer. Precisamos fazer diferente, agir diferente, se comportar de maneira diferente para que isso aconteça de verdade. Pois se não for assim, no dia 1º de janeiro, nossos medos continuarão os mesmos. Nossas dúvidas, incertezas e angústias estarão no mesmo lugar. E não estou sendo pessimista, não. Apenas estou dizendo que nada mudará se formos os mesmos. A principal mudança que deve acontecer na nossa vida é a mudança de atitude. E isso deve vir de dentro de você e não do calendário. E foi pensando nisso que o Com Você Psicologia preparou um desafio para você. Serão 21 dias de dicas, orientações práticas, a fim de ajudar você a ter atitudes de mudança. Serão dicas de mudança de comportamento, planejamento de rotina, incorporação de novos hábitos. Tudo isso a começar da virada do ano. Falaremos também sobre organização financeira, espiritualidade e muitos outros assuntos que poderão ajudar você a ter um ano melhor e, consequentemente, uma vida mais leve e equilibrada. Se você já tem mudado de atitude, de comportamento, certamente o ano que finda lhe foi bom, não é verdade? E o próximo poderá ser ainda melhor. Mas se você insiste em ser o mesmo, em fazer as coisas do mesmo jeito, não espere mágica na virada do ano. Porque é impossível fazer as coisas sempre do mesmo jeito e alcançar um resultado diferente. Eu acredito muito que o próximo ano poderá ser diferente. Talvez o melhor de todos da sua vida até aqui. Mas se você não mudar, não acredite que uma mudança de data poderá melhorar a sua vida. Eu desejo a você um novo ano com novas atitudes.